Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Diário Planinalto. E hoje um vídeo importantíssimo. Convidei aqui meu amigo Corvac, porque a gente vai falar sobre o primeiro pré-campeonato de 2024 do Diário Planinalto, tá? Ano passado nós realizamos quatro pré-campeonatos. Esse ano a gente está com a proposta, a gente está com o planejamento de realizar também pelo menos quatro pré-campeonatos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, beleza? Vamos falar o que é o pré-campeonato, como você pode participar, principais regras, premiação e obviamente vamos dar algumas dicas de como você pode aproveitar ao máximo aí e também tentar evitar ao máximo alguns mods que você possa dar. A gente está falando aqui com nada mais nada menos do que o primeiro campeão, tá? Primeiro campeão do pré-campeonato jogando de jaré de cartálion. Eu que critiquei muito esse deck, tá? E o cara simplesmente pegou o deck e foi campeão do primeiro pré-campeonato. E que está me ajudando dessa vez com a organização dos eventos esse ano. Me ajudou na organização do último, a galera, pô, foi super elogios. E aí vai me ajudar, está me ajudando também esse ano, porque, cara, é isso. Sem a ajuda que eu recebo dos meus amigos, da minha comunidade, de vocês, cara, seria impossível fazer as coisas aqui nesse canal. E esse ano eu tenho planos grandiosos, então eu preciso muita ajuda de vocês. Mas, Corvac, meu querido, fala aí. Como você explicaria pra galera o que é o pré-campeonato? É muito simples, é um campeonato de mesão de commander que só vale commander pré-com. Ou seja, você tem que comprar e jogar do jeito que ele vem da loja. Obviamente você pode trocar as cartas, as versões das cartas, você pode ter um raio de outra edição, se vier um raio no deck do pré-com. Mas fora isso, você vai jogar do jeito que ele vem de fábrica. Ah, boa. A lista tem que ser a lista original, tá, galera? Ah, Thiago, o que acontece com muita gente é, pô, eu tenho um pré-com de 2013. E eu vendi a carta mais cara do deck, ou então, pô, não tenho mais a carta. Eu posso pegar uma carta nova, tipo, a mesma carta em outra versão, agora que tem um monte de reprint, a carta tá muito mais barata? Pode, sem problema. Pô, tem gente que troca os terrenos básicos por terrenos foil, ou cartas nas versões foil. Cara, não tem problema, mas a lista tem que ser igual, um torneio de pré-com. Por quê? Por que um torneio de pré-com, galera? Porque, assim, eu acredito que aqui, a Comunidade de Férias Polinalta, tem muita gente que gosta dessa questão de torneio, né? É uma questão mais competitiva. Mas a gente tem muita gente da comunidade que é uma galera casual, que é uma galera que tá começando a jogar o Magic agora. Então, a ideia é justamente, cara, integrar esse pessoal, integrar a comunidade. Então, pessoas que têm mais experiência, pessoas que começaram agora, pessoas que gostam mais de competir, outras que preferem casual. Estando numa competição saudável, tá? Pra as pessoas se conhecerem. A partir dali, cara, se criaram, né? Várias amizades, várias mesas que acontecem, cara, frequentemente. Algumas rivalidades. Algumas rivalidades, que é legal também. E, cara, e toda uma mística em cima de, pô, qual que é o melhor commander, né? Vamos banir tal comandante, não vamos e tal. Então, cria-se, desde o ano passado, a gente tem se criado aí essa questão bacana. E muita gente gosta de jogar pré-com. Porque o pré-com, querendo ou não, por mais que se tenha diferenças, né, Kovac, de power level, Cara, é muito difícil a gente não ver uma mesa de pré-com, independente de qual seja, equilibrada, né? Sim, os decks pré-coms, com exceção do deck que a gente baniu, do Prismari, que a gente vai falar sobre ele mais pra frente, eles são equilibrados, e assim, eles são equilibrados também pro mesão. Obviamente, você pode ter um deck com algumas mecânicas, ou, como a gente costuma falar, aquelas engines, né? Você ter mecânicas ou sinergias de cartas que podem levar a desequilibrar o power level quando se compara um com um. Mas o fato da gente estar no mesão, você pode, se todo mundo achar que tem um deck, um jogador que tá muito à frente, vira um 3 contra 1 ali, vira um arc-enemy, e se resolve dessa forma. Mas, normalmente, os decks pré-coms são num power level muito parecido. E a ideia do pré-campeonato é justamente essa. Todo campeonato de Magic, você tem limitações de deck building. Você tem o Modern, você tem o Pioneer, você tem o Standard. E dentro do Commander, como um formato naturalmente, na sua essência é um formato casual pra se divertir, normalmente o power level ou as limitações de deck building vai da sua mesa, dos seus amigos, com quem você costuma jogar, ou da regra zero, né? A regra de você, antes de começar a jogar, antes de escolher os decks, saber o que a galera espera, o que espera. Se a galera, ah, eu não tenho problema com combo. Ah, não, sem combo infinito. Pô, esse comandante é muito roubado. A gente tá aqui jogando no power level bem mais baixo. Então, pra você fazer um torneio de Commander é muito complicado, porque se você não colocar nenhuma restrição, simplesmente usar o Commander, a gente vai acabar entrando no CIDH, que é as listas mais otimizadas possíveis. Com a galera procurando sempre terminar o jogo combando, que é a forma mais rápida do que você causar 40 pontos de dano em cada jogador. Agora, o Commander 500, que é outro formato de torneios de Commander, ele gera outra limitação. E o pré-campeonato também vem com essa proposta. A gente tem uma limitação de deck building, no caso você não vai montar o deck, você vai escolher entre os decks prontos. Nem que seja pra você montar sozinho o deck do zero. A lista, né? A lista, você não precisa comprar ele fechado. Obviamente que é mais fácil, que é só comprar shieldar e sair jogando. Às vezes a pessoa já tem uma pool, né? Com várias cartas. Pô, Thiago, tem uma pool aqui enorme de Commander. Pô, tem esse Commander aqui que pra mim eu preciso... Sei lá, o Commander tem 100 cartas. Esse daqui eu preciso comprar 40, sabe? 30 cartas só. E esses 30, 40 cartas às vezes vai sair a 100, 150 reais, sabe? Não vai ser um negócio muito pesado. Você pode fazer isso também, sem problema. O objetivo é que os decks tenham as listas originais de um deck pré-montado da Wizards. Exatamente. E então essa é a proposta dos torneios. A gente tá aqui no nosso terceiro pré-campeonato mesão. A gente teve quatro, porque um deles foi um pré-campeonato de duplas. Isso. Foi uma proposta diferente, foi muito legal, funcionou muito bem. A gente vai tentar mesclar essas duas versões durante esse ano. Mas o primeiro vai ser mesão, quatro jogadores. Aí a quantidade de rodadas vai depender de quantidade de players. A gente não tem limitação de inscritos. Isso. Então, quanto mais pessoas aparecem, melhor. Mas se a gente tiver até 32 jogadores, a gente vai fazer quatro rodadas. Fora o top 10, que a gente explica mais pra frente. A gente vai explicar. Ou seja, a gente vai ter quatro rodadas, semifinal e final. Então seriam aí seis semanas. Se a gente tiver mais de 32 players, a gente vai fazer cinco rodadas. Se por acaso a gente tiver mais de 70 players, que por mais que eu ficaria muito feliz se tivesse, eu acho que nesse momento vai ser difícil. Vai ser difícil. A gente vê se vai ter necessidade de seis rodadas ou não. Mas, principalmente, vão ser no máximo cinco rodadas. E como que vão funcionar essas rodadas? A gente vai começar no dia 29, segunda-feira. E cada semana vai rodar uma rodada. Então, se a gente tiver mais de 32 players com cinco rodadas, são cinco semanas, mas semifinal e final que são transmitidas ao vivo nesse canal que você está assistindo. Você já vai ver no YouTube, lá no Twitch do Diário Planinal. Agora, se for quatro rodadas, então são quatro semanas. Então fica aí pra você se programar. E por que a semana inteira você que nunca jogou um pré-campeonato, ou qualquer torneio pelo Spell Table, torneios online de Commander, por que uma rodada por semana? Porque você precisa se programar com outras três pessoas pra sentar e ficar ali, às vezes, duas, três horas jogando o mesmo jogo. Não dá pra fazer tudo no mesmo dia. Então, diferente dos torneios normais de lojinha e de Magic, que você senta, mesmo que seja sete, oito rodadas, você vai chegar na loja ali, nove, dez horas da manhã, vai ficar o dia inteiro jogando, vai matar todas as rodadas, top oito, top quatro, e assim vai. No Commander, pré-com principalmente, não dá pra garantir que a gente consiga terminar no mesmo dia e ficaria muito puxado. Sim. Porque uma mesão de pré-com, ele é mais lento, os pré-coms não tem combo, os pré-coms, eles terminam com dano de combate, normalmente. Depende muito também da postura dos jogadores também, né? Vai depender também da situação de jogo, de repente, todo mundo tem muitas criaturas na mesa e fica aquela situação que dá, não dá pra atacar, se dá pra dar um de dano, então, as mesas podem demorar uma hora e meia pra terminar, pode demorar três horas. Se a gente limita a quantidade de tempo, a chance de ter vários empates é muito grande, isso acaba sendo muito ruim pro torneio. Então, a gente vai fazer no formato semanal de rodada, onde cada mesa tem aí uma semana mais ou menos, um pouquinho menos de uma semana, né? Pra poder combinar e jogar a sua rodada. Exato. Fora que, cara, lembrando, novamente, o objetivo principal desse torneio, desse evento, é a gente trazer uma, cara, uma ação casual pra comunidade do Diário Planina Alta. Então, assim, cara, se fosse pra ser uma parada super competitiva, super tryhard, a gente provavelmente faria uma coisa mais voltada pra CEDH, tipo, ou seja, estaria mais em cima de regras, de limitações, de tempo, etc. Não é isso. E aí, vale abrir um parênteses aqui, tá? A gente não vai passar por todas as regras, a gente tem um documento completo de regras pra quem quiser ver, né? Tá disponível pra galera... Tá disponível nas redes sociais, eu tô postando no Twitter, cara, quase diariamente. Tá disponível no grupo dos apoiadores, tá disponível lá também no Apoia-se, né? No nosso mural lá do Apoia-se. É... Só que uma coisa importante, gente, se você é uma pessoa com tempo limitadíssimo, pô, Thiago, eu só posso jogar sexta-feira à noite, posso me inscrever? Cara, você pode se inscrever. Mas, olha, a gente já teve essa ideia de fazer uma rodada por semana justamente pra galera poder combinar o melhor horário pra todo mundo, e todo mundo conseguir jogar, se divertir sem ter outras preocupações. Tem gente que tem filho, tem gente que trabalha, tem gente que tem um monte de obrigações, mas aí tem ali, ó, cara, terça, quarta e sexta eu não consigo, mas segunda, quinta e sábado, pô, tranquilo. Então, pô, eu considero um bom horário, né? Uma boa agenda, assim, dos sete dias da semana, você, sei lá, quatro dias, você pode ter um horário livre, etc e tal, ótimo. Agora, se você tem uma restrição muito alta... Thiago, eu posso todos os dias, só que eu só posso das nove às onze da noite, todos os dias, só esse horário. Cara, é uma restrição. Mas você tem que pensar assim, eu posso abrir mão do meu horário? Eu tenho como, cara, dar uma, né, dar uma mexida no meu calendário, no meu cronograma semanal pra poder jogar? Você tem que lembrar que você precisa combinar um horário que pelo menos três horas daquele dia, e aí, cara, eu imagino que tem... Existe possibilidade de um mesão levar mais de três horas, mas normalmente, cara, até umas três horas se acaba um mesão de commander casual, né? Então, assim, pelo menos umas três horas pra você poder terminar ali a partida. Então, gente, é importante. Eu quero que... A gente quer, né, Corvac? Que tenha o máximo de jogadores inscritos no evento. Mas a gente também quer que tenha um mínimo de ausências, de desistências, etc e tal, né? E aí, tem um... É muito importante lembrar, Thiago, a regra é... Ali nas regras a gente fala bastante sobre essa questão dos horários. Aham, perfeito. Como é que vai funcionar? Como eu falei, as rodadas vão ser lançadas na segunda-feira, e no domingo a gente vai fechar a rodada. Então, você tem entre a segunda e o domingo pra jogar a sua rodada. Só que você tem que combinar com outras três pessoas. O que a gente tá pedindo? Que você, o quanto antes saiu a rodada, já se programa. Na segunda-feira eu sei que vai sair, já vou acordar, vai ter a rodada lá, ou de repente, aí umas 10 horas da manhã já vai ter a rodada lá no Discord. Pô, eu saí pro trabalho, não tenho acesso ao Discord. Já se programa pra noite, horário de almoço, um pouquinho antes de dormir. Já deixa preparado quais horários e quais dias eu consigo jogar, pra você ir lá no chat da sua mesa e colocar. Posso jogar de terça, quinta, sexta e sábado, nesses horários, daqui até aqui. É importante também, às vezes, você falar, ah, eu posso jogar de quinta à noite. O que que é? Quinta à noite é muito genérico. Eu posso jogar das 7 às 10. Mas, pô, será que começar às 10, né, muito tarde? Então, seja bem claro e bem objetivo nos horários que você tem disponibilidade e coloque lá no chat o quanto antes. Porque se todo mundo na segunda-feira colocar, rapidamente vocês conseguem identificar um horário que, um dia e hora que cabem pros 4 jogadores e já fechar a data. Fechando a data o quanto antes e, de preferência, fazendo isso também, mesmo que você tenha várias possibilidades durante a semana, fazendo no primeiro dia o horário possível, você evita problemas. Se, de repente, ah, dá pra fazer umas 4, dá na quarta, na quinta e na sexta. Vamos combinar na sexta? Tenta combinar na quarta. Porque se der qualquer problema, vocês podem trocar pra sexta. Vocês podem trocar pra quinta. Você deixa pro último horário. Ah, a gente pode ir a semana inteira, mas a gente resolveu jogar do domingo à tarde. Aí chega no domingo à tarde e dá problema com dois jogadores. Pronto, a sua mesa vai ser um empate ou vai acabar não tendo um jogo. Então, essa é a parte que eu acho que eu gostaria de frisar mais com todos os jogadores. A gente vai falar antes da gente lançar a primeira rodada. A gente vai martelar isso na cabeça de vocês por um momento. Coloque a sua disponibilidade. Já tenha em mente, já deixa salvo no Notepad aí a sua disponibilidade. Eu sei que cada semana pode ser diferente, não tem problema. Mas saiu a rodada, o quanto antes, já coloque lá no chat da sua mesa a sua disponibilidade pra marcar o quanto antes o jogo. E qualquer problema também, a gente, quanto antes vocês jogarem, quanto antes vocês começarem a se comunicar, mais fácil também da gente poder ajudar vocês com qualquer dúvida. Exatamente. Qualquer empecilho, qualquer desavença ali com horários. E esteja pronto a fazer concessões. Isso aconteceu nos torneios que eu joguei e também nos torneios que eu tava como administrador. Esteja pronto pra fazer concessões. Às vezes você vai ter que dormir um pouco mais tarde. Às vezes você vai ter que acordar um pouco mais cedo. Eu sempre tava disponível pra jogar o que fosse sete horas da manhã no domingo. Pô, a maioria dos domingos eu não faço nada. Se não dá durante a semana, pô, a galera trabalha, chega tarde em casa, tem filha, tem que fazer janta. Pô, é difícil, a gente sabe que é complicado. Sim. Mas às vezes de fim de semana, você tem o fim de semana super disponível. Acordar um pouco mais cedo, dormir mais tarde, de repente pode salvar aí a sua rodada. Então prestem muito bem atenção nisso e quaisquer dúvidas quanto às regras ou como funciona, pergunte nos canais corretos de dúvida. Ou a gente vai ter um grupo de WhatsApp só pro torneio. Coloque lá a sua dúvida, a gente vai tirando as dúvidas. Mas leia as regras por completo. Se você se inscreveu, você disse que já leu e eu vou cobrar isso de todo mundo. Exatamente. Uma coisa que é muito importante avisar e lembrar, galera, a ideia do torneio é ser um evento, uma ação super casual pra galera se divertir, pra comunidade se divertir. Porém, ainda é um torneio. Então assim, o primeiro ponto de tudo, você precisa saber as regras de torneio da Wizards. Isso a gente não tem obrigação de ensinar pra ninguém, tá? Então se você tem alguma dúvida, se você nunca jogou um torneio competitivo, obviamente que a gente não tá falando de um torneio competitivo de alta competitividade. Estamos falando de um torneio competitivo e de repente você jogaria na sua loja. Então você sabe, por exemplo, você não pode receber assistência externa num jogo. Ah, o meu irmão estava do meu lado e ele olhou e falou alguma coisa pra mim. Cara, não, você não pode receber assistência externa. Por mais que seja uma brincadeira, um jogo casual é um torneio, tá? Você não pode, por exemplo, cara, evita de você ter uma mesa limpa, sabe? A gente tem lá nas regras, obviamente, tudo. Muita gente já tá acostumado com isso, já de jogar pelo Spell Table. Deixar a mão sempre na mesa, botar um dado em cima da mão pra ver quantas cartas tem ali pros jogadores. Então tenta evitar de pegar cartas e mexer na sua mão fora de câmera ou deixar outras cartas, outros bolinhos de cartas espalhados próximo da sua mesa. Tente ter uma mesa mais clean possível porque comunicação, claro, é muito importante. Comunique o que você tá fazendo. Diga, ó, vou fazer isso, vou fazer aquilo, etc e tal. Antes de jogar, pense um pouquinho na jogada. Pense na jogada no turno dos seus oponentes pra você... Primeiro, não demorar muito, não levar muito tempo, é um tempo desnecessário a mais, né? Pra jogar e aí atrapalhar a diversão de todo mundo. Mas também não jogue afobado, não queira, né? Sair jogando, enfim, de qualquer forma porque... É, porque às vezes, por exemplo, quando a gente tá no mesão casual, é muito tranquilo a gente virar, pô, joguei um terreno errado aqui, posso voltar? Cara, é tranquilo. Agora, não reclame, você baixou um terreno errado ou fez uma jogada errada. Pediu pra mesa, pô, posso voltar? E aí as três pessoas falam, pô, sinto muito. Não, está valendo vaga no top, sabe? Na semifinal. E aí você vai querer voltar, as pessoas não vão querer. E você fala, nossa, que comunidade tóxica. Não, galera. Então, pensa bem antes de fazer, porque querendo ou não, no final do dia é um torneio, né, Kovac? É muito importante, é isso que o Thiago falou sobre as regras da Wizards. Em qualquer evento da Wizards, oficial da Wizards, seja na loja ou seja no evento da Wizards, eles têm o que eles chamam de REL, que é o Rule Enforcement Level, quanto as regras, o nível de imposição de regras que vai ter naquele evento. Que são três, o casual, o competitivo e o profissional. Não vou ficar aqui explicando o competitivo e o profissional porque não vem ao caso. Esse torneio é o casual. Então, o REL, né, que é o R-E-L, vai ser casual. O que isso quer dizer? Todas as regras estão ali para ser seguidas. Seja que você não pode comprar duas cartas na sua fase de compra, você não pode... As regras de jogo normal, né, você só pode baixar uma tenda por turno, para conjurar a magia, esse tipo de coisa. Só pode usar feitiço se a pilha estiver vazia no seu turno, esse tipo de coisa. Mas a gente não vai punir da forma como se fosse o evento competitivo. Então, ah, eu vou chamar o juiz porque sem querer um dos jogadores comprou duas cartas. Só que o cara avisou. Tipo, nossa, eu comprei duas cartas sem querer. Como que eu faço? Ah, embaralha a mão e tira uma das cartas, coloca no deck e embaralha o deck. Alguma coisa desse tipo. Ou, putz, eu não vi. Essas duas aqui, eu acabei pegando duas. Escolhe uma para voltar para o topo. Então, eu não vai chamar a organização para chegar lá e falar Não, eu vou dar um warning. Não, você vai tomar um game loss porque você comprou duas cartas. Não vai ser desse tipo. Só que, obviamente, ainda é um torneio. Então, a gente está esperto com qualquer pessoa que queira ser esperto. E assim, você é espertinho, a sua mãe não foi a única que fez o filho esperto. A gente tem experiência, tanto de torneios como de um carioca. A gente vai estar de olho na galera tentando passar a perna nos outros. Nós temos regras também. Fora as regras da Wizards de conduta, de jogo e de conduta interpessoal, nós temos algumas regras de conduta no Spell Table que estão lá no livro de regras. Sobre como que deve estar a sua mão, sua mesa, seu cemitério, cartas exiladas. E uma outra coisa que o Tiago mencionou que eu quero reforçar é a limpeza e organização da mesa. Eu sei que pode chegar um momento em que tem muita coisa na mesa. A gente tem 20 terrenos, tem 20 criaturas, tem encantamento e tem coisa equipada. Tente manter de uma forma que seja fácil identificar. E não fique bravo de alguém pedir para voltar alguma ação porque ele não tinha toda a informação. Por exemplo, eu tenho 20 criaturas na mesa. O Tiago me atacou com um voar. Ele falou, ah, eu vou bloquear. Ele falou, putz, eu não vi que aquela criatura ali embaixo de 50 fichas tinha voar. Pô, pode voltar. Com tanto que... Ou se prontifique. Ah, putz, eu tenho um voar aqui, quem eu vou atacar? Quem tem voar aí? Se a informação é pública, pô, responde. Eu me mutei aqui porque o meu vizinho resolveu furar a parede 8 horas da noite. Parabéns, vizinho. Tamo junto. O que eu tava falando... É importante, obviamente, se a informação é privada, é... Pô, Corvac, você tem um counter aí na mão? É, não faz sentido, né? Posso ter, posso ter uma resposta. Tem a politicagem ali também. Pô, se você destruir aquilo, eu posso destruir isso aqui. Lembrando que nenhuma promessa durante o jogo precisa ser cumprida. Aham. Ah, ô Thiago, se você atacar eu farei Blast e eu não te ataco. Ainda volta, me ataca e me mata. É... Ainda é um turnê, eu não preciso cumprir nenhuma promessa que eu fiz. Eu acho que você tá dando ideia demais, Corvac. Pô, desnecessário isso aí, hein? Mas, as coisas públicas, quantas cartas tem na mão, quantos terrenos você tem desvirado. Ou, pô, eu comprei, eu revelei o topo do Grimório. Tem lá um destrói criatural. Eu comprei aquela carta. Pô, ô Corvac, você ainda tem aquele destrói criatural que tava no topo? Você não usou ele? Se eu tivesse usado, ele ia estar no cemitério ou no exilado. Então, como não tá lá, a pessoa vai saber que tá na mão. Não tem problema, eu falo, não, ainda tô com ele na mão. Você não é obrigado a passar todas essas informações, mas a comunicação clara agiliza o jogo e torna ele mais justo. É isso. Então, procure os decks, as listas, são pré-con. Ou seja, todas as listas são públicas. Estão disponíveis, exatamente. E vai ter uma planilha lá com cada jogador, cada nick no Discord e o link direto pra lista na Liga Médica. Vai estar tudo em português. Boa. Então, se familiarize com as listas. Ou deixa ela aberta, se você tiver a possibilidade de ter uma segunda tela, por exemplo. Deixa todas abertas. O cara jogou uma carta, o espelteiro, tô clicando ali, o espelteiro não tá mostrando. A pessoa me explicou, não entendi muito bem. Já tem na lista ali do lado, você vê, ah, é um azul, duas qualquer, uma criatura. Deixa eu ver na lista dele. Ah, é tal coisa. Exato. Você consegue ler, você consegue relembrar. Você consegue se preparar. Pô, esse deck, ele se importa com o cemitério. Então, eu tenho que ficar esperto com o cemitério dele. Esse aqui, ele, pô, é um deck de três cores. Eu tô vendo que ele não tá baixando ali. Mana vermelha. Ele tem... Quais cartas são importantes pra isso? O que eu fiz muito, que me ajudou bastante, quando eu tava jogando com o Jared, é procurar counter. Os pré-cons tem muito pouco counter, mas alguns tem. Sim. Então, tipo, ah, eu vou jogar uma carta aqui que é chave. Se eu fizer essa carta, eu vou ter muita vantagem. E eu vejo, tem outros três decks com azul. Eu vou na lista, já sei qual deles tem counter, qual counter, quanta mana custa. Eu vejo que eles não tem mana pra pagar, já sei que não tem counter. Então, eu não preciso... Eu já me preparei isso previamente, pensando no meu deck. E eu acho que a grande chave da minha vitória naquele campeonato foi preparação. Toda mesa que eu jogava, eu pegava as listas e eu dava uma olhada antes. Saber quem é... Pô, eu tava com um deck de criaturas pesadas. Então, o board wipe, às vezes, pra mim, não fazia tanta diferença, porque eu ia ter só duas, três criaturas. A minha ideia é ter um 8-8, um 10-10, um 15-15, atropelar. Então, quais decks costumam ter, destrói criatura alvo, criaturas com death touch. Então, eu já me preparava pra já tentar, já entrar no jogo como estratégia. Boa. Isso agiliza muito o jogo. Boa, legal. Boa, ótima dica. Eu também não queria dormir tarde. Ótima dica. Pô, muito boa. Eu acho muito importante também fazer isso. Tá. Eu quero falar agora sobre como que vai ser a mecânica, tá? Do funcionamento de pontuação e de classificação. Mas antes, eu só vou abrir um parênteses aqui, só pra alguns detalhes de regra também, tá? Galera, você pode escolher como comandante qualquer carta que seja passível de ser comandante do seu deck, tá? Então, pode ser o comandante principal, o foil, né, que vem no deck. Pode ser o comandante secundário, que é foil também. Pode ser uma outra criatura lendária nas cores do seu deck que pode ser comandante. Não tem problema. Como você pode trocar de comandante entre as rodadas? Não. O primeiro comandante que você jogar na primeira rodada vai ser o comandante que você tem que usar até o final. Não pode jogar. Não pode trocar. Beleza? E aí vem alguns detalhes também. Existe sim um deck banido. É o deck Prismari de Strixhaven. Foi banido por motivos, assim, de ser um deck não só com power level um pouco mais alto, mas de uma mecânica muito complexa que estava deixando os jogos muito longos, muito chatos. Então, a gente preferiu banir até por uma questão de saúde dos nossos eventos. A outra questão de saúde dos eventos é a questão dos comandantes com eminência. Você pode jogar com decks que tem os comandantes com eminência, mas você não pode jogar com comandantes com eminência. Esses comandantes podem estar dentro do... Quer dizer, podem não. Devem estar dentro das 99 e você tem que escolher um outro comandante para poder jogar. Outros detalhes de regra tem lá nas regras ou... Calma, antes de você passar para a próxima, eu só queria explicar com certeza... Já perguntaram no grupo, então eu vou querer explicar aqui. Eminência, ele dá uma vantagem muito grande para um pre-con. Principalmente os primeiros decks de eminência. Principalmente do Markov. Então, é por isso que a gente resolveu fazer essa mudança. Quanto ao deck de Prismari, o problema dele não é ele jogar um turno de 20, 30 minutos. É, sim. Se ele joga um turno de 30 minutos e ganha o jogo, não é um problema. Esse é o problema. O problema é ele ganhar... O problema é ele ganhar do nada. Ele ganha a partir de uma mesa vazia, ele ganha o jogo. Sim, sim, sim. O que é muito fora do nível para um pre-con. Porque não existe pre-con de stacks. Então, você dificilmente vai ter uma peça de... De permanente na mesa. Que vai impedir algumas coisas. As criaturas não trigam quando entra. Só pode jogar uma magia por turno. Esse tipo de coisa. Eu acho que tem muito pouco se tiver nos pre-cons. Counter também é muito raro. Se eu não me engano, não tem nenhum deck que tem mais de um counter. Então, se você está numa mesa que tem um... Às vezes, mesmo com um counter, o deck de Prismari ganha do nada. Ele está com a mesa vazia, ele não tem nada. Duas, três cartas na mão, simplesmente ali uns 10, 12 terrenos. E ele ganha o jogo. Isso foi o que a gente viu como muito desequilibrado entre os pre-cons. Por isso, ele está banido. E ele já ganhou um campeonato também. Ganhou dois, na verdade. Mas é isso. Acho que a gente não precisa nem se estender muito nisso. Porque, assim... Existe o fator de... Cara, nós estamos organizando. Se a gente... Tipo, a gente não precisa te convencer ou argumentar pra você. Por que a gente não quer uma coisa? Se a gente decidiu o que a gente não quer, a gente não vai querer, tá ligado? Mas, enfim, como a gente não é... Enfim, é arbitrário. A gente, obviamente, tem todo um porquê. A gente está explicando isso. Vamos passar pra frente. Já estamos aqui quase com meia hora de conteúdo. Então, é bom a gente tentar condensar logo essa parte finalzinha agora. Que é a mais importante também, né? Que é como é que vai funcionar a questão de classificação e premiação, tá? Então, vocês aí já entenderam que a gente vai ter quatro ou cinco rodadas nesse torneio. Cada rodada vai durar uma semana e tal. Vocês combinam o melhor dia pra jogar. Vão jogar. Jogar a mesa. Você venceu a mesa, você ganha três pontos. Não é isso, Kovac? Exatamente. Você ganhou... Você ganha três pontos. Segundo colocado, ganha um ponto. Beleza. Mas como vai ser definido o segundo colocado? Boa. É a última pessoa a morrer. Normalmente, o pré-com se define por combate. E no multiplayer, pelas regras da Wizard, o dano de combate, ele vai se resolver por ordem de turno. Ele resolve tudo de uma vez. Não triga nada antes de resolver tudo. Mas se você atacou pra letal todos os seus oponentes, e você vai dar letal, a pessoa que joga logo depois de você morre primeiro. Depois dela, morre segundo. E por último, o que jogava logo antes de você. Então, ele vai ser, ele ou ela vai ser o segundo colocado. Caso seja um dano, não, eu tenho aqui uma bola de fogo, que alguns decks tem esse tipo de carta. Eu causei dano direto aqui em todos os jogadores com a mesma carta. Esse dano vai ser causado ao mesmo tempo. Vai ser também por ordem de turno. Então, isso também pode ser levado, de repente, como estratégia aí, já, ah, não vou conseguir ganhar, vou tentar pegar o segundo lugar. Mas, caso não seja claro o segundo colocado, que custou dois jogadores, um ganhou, o outro é o segundo colocado. Caso seja eliminado mais de um jogador por turno, o segundo colocado é o último em ordem de turno. Exatamente, perfeito. E aí, por que a gente coloca isso? A gente fez um teste ano passado com o pré-campeonato, colocando o segundo colocado com um ponto. E a gente entendeu, a gente percebeu que isso deixa o jogo, o campeonato, muito mais acirrado. Então, o fato de, às vezes, você estar ganhando sempre um ponto consistentemente, você acaba tendo ali uma pontuação suficiente para que você possa disputar aí a vaga na final. E, para trazer uma diferenciação desse campeonato, a gente vai testar, pela primeira vez, ter semifinais. Então, como vai funcionar? Depois das quatro ou cinco rodadas do Suíço, os dois jogadores ou jogadoras mais bem colocados, o que tiver em primeiro lugar e em segundo lugar com mais pontos, ali na tabela, vão direto para a grande final. Essas duas pessoas vão direto para a grande final. E aí, do terceiro colocado ao décimo colocado, ou seja, oito pessoas, vão ser divididas em duas mesas. Então, vão ser duas semifinais. E dessas duas semifinais, o campeão ou a campeã... Nossa, eu ouvi um barulho aqui de alerta, aconteceu alguma coisa, mas acho que não saiu aqui na live. Eu tomei um susto aqui. O campeão ou a campeã dessas mesas vão para a final também. Então, os dois primeiros colocados direto para a final, do terceiro ao décimo, duas mesas, né? Obviamente, quatro pessoas. Dessas duas mesas, a gente vai ter um vencedor ou uma vencedora de cada mesa indo para a final também. Lembrando que toda semana nós teremos transmissão de uma mesa com narração. Então, vou sempre convidar aqui um amigo, amigo, alguma pessoa aqui para estar comigo comentando, falando sobre essas mesas, tá? Então, toda semana a gente vai escolher uma das mesas para poder ser transmitida aqui no canal. As semifinais e a final serão transmitidas obrigatoriamente. Então, a gente também vai combinar ali o melhor horário para a mesa, obviamente, das semifinais e da final, para que todos os jogadores aí e a gente consiga jogar e transmitir. Então, não tem muito mistério. E qual que é a outra coisa legal? Graças aos nossos parceiros, tá ali no cantinho, olha lá. Central Acessórios, Epic Game e a Dragon Skin. Do outro lado, do outro lado, ali, olha, 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 lá no canto. Isso, ali. Gente, graças aos nossos parceiros, gente, a gente vai ter uma premiação muito bacana, tá? O campeão ou campeã desse pré-compeonato vai levar, como sempre, um playmatch de campeão com uma arte do nosso maravilhoso Fire Blast, que faz umas artes incríveis aí, tá? De campeões aí para os nossos jogadores, para os nossos eventos. Vai levar R$250,00 em crédito, tá? Em créditos na Epic e também vai levar acessórios da Central para casa, o campeão. E aí, os finalistas, né? Segundo, terceiro e quarto colocado foram para a final, mas não foram campeões. Cada um vai ganhar R$80,00 em crédito e também vão ganhar acessórios da Central. Só que os semifinalistas que não passarem para a final também vão ganhar premiação, tá? Vão ganhar R$25,00 em créditos, tá? Lá na Epic e os 10 primeiros colocados, né? Desde o campeão até os semifinalistas. Então, todo mundo que participar aí da final, da semifinal, vai levar também um kit de tokens do canal. Esse ano eu vou mandar fazer, a gente já tem as artes, né? Vou mandar confeccionar um kit de tokens bem especial, principalmente para quem joga Commander pelo Spell Table. Bem legal, a galera do Apoia-se já viu essas artes, já viu essas tokens. Muito em breve eu vou botar nas redes sociais aí para vocês quando estiver pronto, tá? Vai levar esse kit. Então, gente, vão ser 10 pessoas premiadas, 10 pessoas que vão jogar, entendeu? Eu acho que isso, cara, é, sei lá, é uns 40% ou mais, sabe? Do que a gente tem de inscritos até agora, né? Quase metade aí da galera. A gente tem um pouquinho mais, a gente está quase batendo 30 aí, né? Mas assim, eu garanto que pelo menos um terço aí de quem participar vai premiar. E aí, para você participar, você basta estar em dia no Apoia-se. E por que eu faço isso? Isso, galera, esse evento eu tenho como objetivo de trazer como uma recompensa para quem apoia o canal. Então, a grande maioria das pessoas que participam dos pré-compeonatos são apoiadores e apoiadoras recorrente que tem como recompensa participar desse evento. Então, para essas pessoas que apoiam sempre o canal, o torneio é de graça, porque você não está precisando pagar nada mais por isso. Você está sendo um apoiador recorrente e você está ali não só ganhando as recompensas, né? Que, enfim, vão desde participar de mesões de Commander, draft guiado no Magic Arena, análise de Commander, e até participar desses torneios, né? Desses eventos, enfim, de sorteios do canal especiais. Agora, se você não é um apoiador ou uma apoiadora, quer fazer parte desse pré-compeonato, cara, é simples, o link está na descrição do vídeo, apoia.se, barra Diário Planeta Alta. Dessa vez, a gente deu um passo atrás, né? No último pré-compeonato, eu fiz só para quem estava participando do tier de R$10,00 para cima. Houveram alguns feedbacks aí, a galera pediu. Então, dessa vez, cara, todo mundo que apoiar a partir de R$5,00, né? Que é o valor mínimo lá do nosso programa de apoio. Todo mundo que estiver apoiando pode participar desse pré-compeonato. E aí, cara, você não só tem essa diversão para você, né? Você vai, enfim, conhecer uma comunidade nova, conhecer pessoas novas, cara, interagir com uma galera, talvez até ganhar um novo playgroup aí legal, né? Mas você também está ajudando muito aqui o canal, muito o meu trabalho. Lembrando que esse ano estou com umas metas aí bem altas, então, objetivos esse ano é trazer umas coisas muito legais para vocês. E, cara, esse apoio aí é muito importante, beleza? Então, é isso, galera. Tem mais alguma coisa que a gente esqueceu? É importante, Kovac? Olha, eu acho que não. Eu acho que não. É isso. Lembre-se de se divertir. Sim. Lembre-se que a gente está aqui para apoiar e tirar qualquer dúvida. Sim. Caso você vá participar do torneio, fique esperto quando começar. Todas as comunicações serão feitas ali no Discord do torneio. Tem canais corretos para cada tipo. Preencha as informações direitinho lá na inscrição para a gente conseguir te achar também, né? Aham. Para não se perder. E é isso. É isso. Bom sorte aí para a galera. Boa sorte para todo mundo. Divulguem. Você que está assistindo que já está inscrito no pré-campeonato, divulgue para os seus amigos, amigas, playgroup aí, galera. Quanto mais gente jogando, mais a premiação aumenta para o próximo evento. Exatamente, cara. É isso. Quero bater pelo menos uns 30 pessoas. Falta pouquinho para a gente bater 30. Quem sabe até sexta-feira a gente bate 35. Então divulguem aí. Cara, muito importante. É mais uma coisa bem legal para a comunidade. Mais uma ação para a comunidade. E é isso, cara. Dúvidas? Deixem nos comentários. Eu e o Corvá, que a gente vai estar atento a todos os mensagens, a todos os comentários desse vídeo aqui. A gente vai responder vocês com calma. Beleza? Para quem está no Apoia-se aí, não deixem de tirar qualquer dúvida com a gente lá no grupo do WhatsApp. Me marca, Marco Kovac, que a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês. Beleza? Kovac, muito obrigado, meu amigo. Tamo junto. Espero que a gente faça aí um grande evento. Beleza. Falou. Valeu. Até mais. Até mais.